Estão tão vivos! Parece que ainda é tarde, está tudo tão vivo ainda. No frio de noite, as pessoas dançam e cantam na clubes de noite. Muita gente tem aí a sexta-feira a dançar e a cantar nos clubes noturnos. Mas você cantando e cantando, que maravilhoso! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Obrigado pela convite! Eu sou missionário aqui no Reino Unido há 27 anos. Quando eu cheguei a Inglês, eu não sabia falar inglês. Nada! Só dizia estas minhas palavras. Aleluia! Aleluia! Então eu pregava naquele inglês ver-me quebrar. Um dia, quando eu vi um sem-abrigo nas ruas. Quando eu pregava nas ruas, mas com fato e gravata. E eu tinha uma pequena mala. Quando os homens me viam, eles pensavam que eu era um homem de negócios. Normalmente, quando eles olhavam para mim, eles esperavam de receber algum dinheiro. E então eles olhavam às ruas de receber uma boa manhã. Eu abri a minha mala. E eu mostrava a minha Bíblia. E ele perguntava-lhe, podes ler por mim? E ele abri em João capítulo 3. E diz lá, tu tens de nascer de novo. E quando os sem-abrigo começavam a ler a Bíblia, era tudo aquilo que eles conseguiam fazer. E eu estava a orar dentro de mim. Enquanto eles lêem a Bíblia, eu estava a orar, Deus toca no seu coração. E muitas vezes os sem-abrigo estavam com lágrimas nos olhos. E eles me davam a vida a Jesus. Eu vi tantos deles sem-abrigo dar a vida a Jesus. Glória a Deus! Eu conheci um sem-abrigo. Eu não ia falar inglês nem alstro. T workshop 1. Nós falámos na través do segundo livro. Eu falava para o Everybody. Eu falava pra aprender 3 minutos. Ele disse que é diferente de ser demais? Ele disse que era demais. Então eu falava pra aprender 3 minutos. Quando eu falava pra irleu a passar por 3 minutos... Das foram ali 3 minutos, ele falava pra aprender para aprender! E depois de os finitos já foi ele a dizer para mim a Aleluia. Então a nossa conversa era a Aleluia para cá e a Aleluia para lá. E sabe uma coisa? As lágrimas começaram a rolar nos seus olhos. E ele estava mesmo a chorar. E então eu dei um foguete que estava a oração do pecador. E ele leu a oração do pecador. E ele deu a vida a Jesus. E ele veio a palavra. Aleluia. E ele veio a Jesus. Será que eu estou já a dizer Aleluia? O vosso inglês é bem melhor que o meu. Então vamos pregar o Evangelho. Aleluia. Amém. Amém. O meu amigo António, ele veio do Brasil. O amigo António veio do Brasil. Ele foi alcoólico durante 20 anos. E ele foi alcoólico durante 20 anos. E por causa do alcoólico, ele não conseguiu ver a sua esposa por 2 anos. E por causa do alcoólico, ele durante 2 anos não vê a sua esposa. Mas pode-se imaginar que agora, muito brevemente, na próxima semana, 2 semanas, ele vai se encontrar com a sua esposa e filhos. Amém. Mas alcoólico, nada. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora ele é um adicto Jesus. Ele é um adicto Jesus. Não é um adicto Jesus. Eu vou te dizer que a melhor adicto do mundo é um adicto Jesus. Ah, ele agora é um viciado em Jesus. Quanto é um viciado em Jesus? Quanto é um viciado em Jesus? Nenhum vicio é bom. Só uma adição que é boa. É só com Jesus que a gente tem. Amém. Amém. Eu trabalho muito com sem-abrigos, alcóólicos, drogados, prostitutos. Eu gostava de partilhar acerca desta palavra. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Galatias 2.20, a Bíblia fala. E se nós temos a nossa Bíblia, podemos abrir em Galatias 2.20. Não é Colossians, Galatias, não é? Ah, Colossenses, desculpa. Colossenses 2.20. Depois de 2 Coríntios e Galatias 2.20. Colossenses 2.20. Por isso, eu vou ser cristã e criei Jesus. Eu não acredito que Cristo vive em mim. Então, que eles estão em Cristo, são novas escrituras, eles vão viver mais, mas Cristo vive em mim. Vocês morreram com Cristo, e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais as regras como essas. Colossenses? Não, Galatias. Não, não, Galatias. Galatias. Por isso, o meu telefone diz que não é muito bom. Galatias 2.20. se você encontra, você pode viver todos juntos. Se você encontra, você pode viver juntos. Assim, todos juntos. 3, 2, 1. Ah, se conseguimos ver a tradução por causa da translation Assim, já não sou eu quem vive Podemos repetir Mas Cristo vive em mim Amém E esta vida que agora vivo Eu a vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se deu a si mesmo por mim Amém Pai, nós te agradecemos Porque Tu podes falar connosco Oh Senhor, Tu fizeste os céus eternos E Tu falaste que haja luz e houve luz Que Tu, Senhor, nos criaste pela Tua Palavra Em nome de Jesus Amém Eu gosto muito de pregar a Gálatas 2.20 E Deus me mandou a fala sobre este versículo Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim Eu não vivo mais e a congregação responde Mas Cristo vive em mim E quando eu digo Cristo vive em mim A congregação responde Eu já estou no Him Eu não vivo mais e Jesus vive em mim Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E então, por causa disso, nós temos que viver como Jesus. Nós temos que viver como Jesus. Nós comportamos-nos como Jesus. Nós falamos como Jesus. E tudo aquilo que fazemos deve ser como Ele. E ser cristão significa isso mesmo, ser como Cristo. E nós temos que fazer as coisas como Ele fazia. E Paulo afirmava isso, que eu não vivo mais, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou agora morto para o pecado. Eu estou vivo para Cristo. E agora o pecado já não é mais do Nosso Senhor. E o pecado muitas vezes nos diz, olha, presta atenção, mas Ele está morto para nós. E Jesus disse, olha, podes fazer alguma coisa para mim? E tu dizes, amém, vou fazer isso. E eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E um dia eu estava a pregar ali, no centro-Holanda, na estação. E eu estava a pregar na estação. Um homem inglês veio aqui comigo. Ele é um homem bem alto, bem altinho. E ele olhou para mim, e eu vi aquele ódio nos olhos. E sabe o que é que ele disse? Ele disse a mim, posso te bater? Eu nunca vi alguém que está em frente de mim, posso te conhecer? É porque tu vai acontecer. Alguém, à minha frente, posso te bater. Eu era um policial na Coreia do Sul, eu era um policial. Quando eu era um policial, eu fumava 6 mazes de cigarro por dia. Eu era um droga, às vezes, às vezes, às vezes, eu bebia 20 litros de cerveja, em 3 horas. E eu bebia 20 litros em 3 horas. 20 litros é muito, na verdade. 20 litros, 20 litros. Eu fui ao Soylane várias vezes, porque eu estava a viver à caminha de casamento, por causa disso. E o meu hobby era a bater as pessoas, quando eu era um policial. E ele gostava de bater nas pessoas, quando eu era um policial. Você pode imaginar, quando eu estava a bater as pessoas, eu estava a gostar disso. Imagina, eu estava a bater nas pessoas e estava a gostar disso. Eu pensava que era o melhor hobby do mundo, era bater as pessoas. Eu era um homem mau. Eu estava cheio de ódio, quando eu disse. Mas, claro, eu queria me bater. E aquele homem percebi que queria me bater. E sabe o que ele disse? Se tu queres bater, podes bater. Eu vou pegar a minha Bíblia assim. E eu vou pegar a minha cabeça assim. O que é isso? Eu posso, automaticamente, defender-me-se. Eu posso bater. Porque se eu não põe a mão assim, eu estou a me defender e vou-te bater. Porque eu estou treinado para isso. Mas eu não queria bater ali na rua. Mas eu não queria bater ali na rua. Como é o missionário para bater as pessoas? Você quer dizer Jesus? Sim ou não? Como é que o missionário vai lutar com os outros e dá as duas que não lendo? Não, mas podes me dar a vontade. Eu acabei de me dar a vontade. E eu acabei de me abrir a minha mão e disse. Olha, estou pronto. Ele era um homem grande para ser um boxeiro. Ele começou a acarcer. Ele começou a bater na cara durante 3 minutos. Só na cara. E um homem grande para a pele, sobre 2 centímetros, fazendo a planta. E quando eu vi alguma líquida junto, eu sabia que ele estava a plantar. E eu acabei de sentir o sangue escorrer. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele de repente ajoelou-se em frente. Nelhado se espreende em frente. Ele disse. Como posso acreditar em teu Deus? Ele ganhou as duas calças e perguntou, como é que eu posso a crer no teu filho? Ele disse, olha, eu tenho os teus pecados e crer no reino de Deus. Ele estava a chorar e deu a sua vida às pessoas. E eu dei-lhe uma bíblia para ele. E eu vou prestar-lhe para ele. E ele imagina, que esse cara, de repente, o Espírito Santo tocou e montou completamente o seu coração. Ele deu a sua vida às pessoas. E ele depois falou-me. E eu quando estava zangado a bater-te. Eu ouvi esta voz que eu não vivo mais, mas Cristo vive-me. E eu não tinha desejo nenhum de bater-te. Há um poder até na perseguição. Há dois mil anos atrás muitos cristãos eram perseguição. Há dois mil anos atrás muitos cristãos eram perseguidos. E sabemos que Tomás morreu na Índia. E sabemos que o apóstolo Pedro também morreu. E eles morreram por Jesus. Mas eu quero encorajar-te. Nós não vivemos mais. Mas Cristo vive-me em nós cristãos. Amém? Amém. Quando alguém te persegue e fala mal contra ti por causa de Jesus além disso. Máteus capítulo 5, 10-12. Será que nós podemos olhar em Mateus capítulo 5, 12. Mateus capítulo 5, 10-12. 10 a 12 Marcos 5, texto 12 Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus pois o reino do céu é delas Felizes são vocês quando vos insultem, perseguem e dizem todo o tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês Amém? Amém? Então quando alguém te persegue e fala e insulta por causa do Evangelho por causa de Jesus a Bíblia fala, be glad and rejoice A Bíblia fala, alegre-te por isso Será que a gente consegue se alegrar quando alguém nos insulta por causa de Jesus? Eu estava a pregar ali em frente à Brickson Eu estava a pregar e um homem veio ter comigo e cuspiu na minha cara Quando alguém te coxe por causa de Jesus, como é que tu te sentes? Porque estás a pregar o Evangelho e alguém te coxe no rosto A Bíblia fala para te alegrares A Bíblia fala para te alegrares Ele diz, olha Deus te ama e limpei assim o meu rosto Ele estava tão zangado E ele estava a esperar que eu ficasse zangado com ele Mas eu tinha uma alegria do Espírito dentro de mim Ele diz, olha Deus te ama E ele ficou cada vez mais zangado e ele despilha-me demais Ele limpei a minha face E ele estava a gritar e foi assim Será que nós podemos ficar encorajados se nós não vivemos mais? Mas Cristo vive em nós Então a Palavra de Deus A Palavra de Deus A Palavra de Deus A Palavra de Deus Transforma-nos E você vai reagir according to the Word of the Lord Mas a gente recorde com a Palavra de Deus Essa é a guerra Alguém te insulta e diz todo mal contra ti E alegra-te nisso Primeiro há Coríntios 1 Coríntios 15, verso 10 Verso 15, capítulo 15, verso 10 Pela graça de Deus eu sou o que sou Eu trabalhei muito mais do que qualquer outro apóstolo Eu trabalhei mais Argonvamente que todos os outros apóstolos Mas não por causa de mim Mas por causa da graça de Deus que tem a mim E se nós entendemos 1 Coríntios 15, verso 10 Nós entendemos quem nós somos Pela graça de Deus Eu sou aquilo que sou Vocês sabem quem são Pela graça de Deus E Paulo disse Eu trabalhei muito mais do que qualquer outro apóstolo Pelo reino de Deus Mas não fui eu Mas Cristo vive em mim A graça de Deus que estava em mim 2 Timóteo 2, verso 1 2 Timóteo 2, verso 1 E o Senhor Timóteo 2, verso 1 Sejam fortes na graça de Deus E onde é que está a graça de Deus? Em Cristo Jesus E Coríntios diz que a graça de Deus está na vida em mim O que é que significa? Que Cristo habita em mim Viva em mim E pode-se olhar para 1 Coríntios 15, verso 30 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 1 Coríntios 13, verso 30 Nós temos que morrer E eu acordo E eu tenho que morrer Para cá No sul da Coreia Os meus pais têm uma quinta muito grande Eles já estão reformados Nós temos muito gado, galinhas E quando há algumas festas Eles pedem a minha mãe Para trazer 30 ou 40 galinhas E então às vezes quando há uma grande celebração Pede a minha mãe para trazer muitas galinhas E a minha mãe sabe como matar as galinhas Ela é uma profissional Ela é uma matadora profissional Ela tosse o pescoço da galinha E sabe fazer aqueles Eu estava assim, meio sustado A minha mãe naquele dia E ela já estava reformada E ela já estava morto E ela já estava morto E ela já estava morto E ela quando estava a dobrar E ela quando estava a dobrar o pescoço da galinha E ela entrou ao banho E o pescoço estava todo torcido Mas ela ainda estava a fazer algo de sonhos. Do you want to have a chicken moving on the floor? A galinha com o pescoço, a dar-lhe esconder. A fazer um sonho. And bleeding on the floor. E se sente sangue. Can you imagine a chicken's eye on the half? E só estava bem morta. And then making terrible sound. And bleeding on the floor. E a fazer ali um grande espetáculo. My mommy learned and cut the... Very quiet. E também agarrou e acabou o serviço. E ela ficou quietinha. E eu não me lembro destas histórias há muito tempo atrás. Eu começava aqui a orar a Deus. Eu tive visões. Como é que a minha mãe matava as galinhas. E Deus falou comigo. Alguns membros da tua igreja. Eles morreram na metade. Eles só morreram na metade. You need to help them to die quickly. E tu tens que ajudar a morrer rápido. Do you understand what I mean? Entendem? Morreram para um bocado. I don't yield our congregation. Don't misunderstand. Não é matar literalmente, mas... Eu ajudo eles a poderem viver este versículo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o apóstolo Paulo dizia, eu morro diariamente. Do you know who I don't want to die in the church half? Vocês conhecem alguém que só morreu mas metade? They make the gasping and... Talk the gasping and make the strange lume. E eles murmuram muito e falam que não devem. Do you understand what I'm talking about? In the church fighting each man and the other woman all around in the church. E as vezes membros da igreja lutam uns contra os outros e fazem confusão. Tonight I came here to help you tonight. E as vezes você estou aqui para ajudar a alguns. E as vezes membros da igreja lutam. Die completamente. Die completamente. Do not have... Die completamente. Do not becky em mim. Do not have completely. Can you high five one one? I die daily in Jesus name. I die daily in Jesus name. I die daily! Die daily in Jesus name. Se morreres diariamente, a igreja vai estar muito quieta. Não caspando, não lutando, não. Só Deus é a glória e a honra. Amém. Um dia, eu conheci um gangster. Ele odiava o pastor, a igreja, a missão, ele odiava tudo. Ele odiava Jesus, a Bíblia. E este gangster veio comigo, com uma grande faca. Aquela faca grande para cortar ossos. Ele disse, olha, hoje eu vou cortar-te a cabeça. Eu morri quase 13 vezes desde que estou aqui em Londres. E eu pensei, talvez hoje eu diga que eu vou para o céu mesmo. E eu disse, olha, antes de me matares, deixas-me fazer uma oração. E eu fechei os meus olhos e comecei a orar. Pai querido, se eu morrer hoje, pode usar este gangster para ser um pastor na nossa igreja? Se o pastor morrer, nós precisamos de outro pastor. Pai querido, use este gangster para ser um pastor na nossa igreja. E essa foi a minha oração. E pediu-me aos meus pecados e pediu-me aos seus pecados. E eu disse, olha, Deus, estou pronto. Receba a minha alma. Em nome de Jesus eu oro. Quando eu terminei a oração, eu fiquei em choque. Eu vi em visão a minha cabeça caindo no chão. Foi muito assustador. E ele estava a fazer um grande ruído. E ele cortou o seu próprio dedo em frente. E por causa daquele corte eu estava cheio de sangue. Ele estava ali a rolar no chão. E eu estava a pregar o Evangelho. Repém dos teus pecados. Hoje é o teu dia de salvação. Podes dar a tua vida a Jesus. E ele estava a chorar. E estava com muitas dores para o Senhor. Mas deu a vida a Jesus. Aleluia! Amém! Amém! Eu chamo o Henry. Se eu estiver a violência. Mas ele foi para o St. Thomas Hospital, em St. Holanda. Mas estava muito tarde para recuperar a sua mãe. Mas ele foi para o colégio de bíblia. Mas ele foi com este tipo de violência. Ele é pastor agora. E ele é um pastor agora. Obrigado, ele é pastor. Ele é um pastor. É maravilhoso isto. Quando alguém quer bater na rua, então eu sei o que fazer. Deus salva-o. Vocês lembram-se quando Estevão foi apedrejado até à morte? O primeiro mártir no Novo Testamento. O irmão Steve. Ele é uma grande figura. Apóstolo Paulo. Ele era um pastor. E na altura, Paulo era chamado de Salvo. E ele organizava-o. E matava cristãos. E as pessoas agarraram-o em pedras e começavam a apedrejar-o. E diz que alguns tiraram o casaco inteiro ao pede-se de Salvo. Ele era um homem mau. Ele provou na morte de Estevão. Quando eu estudei a parte homilética da Bíblia. Quando eu estudei a parte homilética da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele pregava exatamente como Estevão. E imagino que Estevão morreu. Mas ele não morreu. Ele ainda morreu. Ele está vivo. Ele está no céu. Aleluia. 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 Amém. Ele faz isso para honrar o Senhor. E dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo. E nenhum de vós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto, se vivemos ou se morremos, somos o Senhor. Amém. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Jesus. Nós não vivemos para nós mesmo. Nós não vivemos apenas para a família. Nós vivemos para Cristo. Amém. Amém. Por que é que nós estamos neste mundo? Porque é que nós estamos neste mundo? Viver para Jesus. Vamos para viver para Cristo. 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 Tudo aquilo que fazemos, fazemos para Jesus. Amém. Amém. Quando nós começarmos a viver para Jesus, algo acontece na nossa família. Amém. Amém. Por que é que nós vivemos aqui? Por que é que nós viemos para Londres? Portugal, Brasil e outros lugares do mundo para Londres. Será que eu te posso dizer que és um missionário em Londres? Será que eu te posso dizer que és um missionário em Londres? Pode ser. Amém. Você és um missionário em Londres. Amém. És um missionário em Londres. Aleluia. 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 As pessoas vêm de todo o lugar do mundo. Todos os dias, 300 línguas são faladas em Londres. Todos os dias, 300 línguas são faladas em Londres. Significa que todas as nações estão em Londres. E eu venho aqui para partilhar o Evangelho até aos portugueses. Muitos anos atrás, nós fomos para Barcelona. Nós usamos o carro. Lentamos o carro de Barcelona para ir para Paró. No sul de Barcelona. De Barcelona para Paró. Mais de 2000 quilômetros. Ok. Houve um dia que eu aluniei um carro e fui de Barcelona até este sítio que ele falou. Faro! 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 Barcelona é de Faro. Muitos quilômetros. Muitos quilômetros. Pesos, 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 Pesos. Eu ia progando o Evangelho. No sul de Barcelona. Desde Barcelona até Faro íamos progando o Evangelho. E nós cantávamos e dançamos para o centro de Faro. Porquê é que eu vim aqui também falar das boas novas para vocês? Vocês não vivem mais. Mas Cristo vive em vós. Daquilo que vocês quiserem, façam para o Senhor Jesus Cristo. Se vivam para Jesus. Se vivam para Jesus Cristo. Verem, morram para Cristo. Amém. Nós que pertencemos a Jesus. Amém. Podemos ver em João 14, verso 15. Jesus disse, se vocês me amarem, vocês devem obedecer o que eu digo para vocês. Se vocês me amarem, fareis o que eu vos mando. João 14, verso 15. Jesus disse a vocês, se vocês me amarem, vocês devem obedecer o que eu digo para vocês. Então, João 14, verso 15. Vocês me amarem, obedecer os meus mandamentos. Quantos amam Jesus? Amém. Quantos querem obedecer Jesus? Se não obedecer Jesus, eu acho que não amas Jesus. Se vocês me amarem, vocês devem obedecer o que eu digo para vocês. Se Jesus disse, se vocês me amarem, vocês devem obedecer o que eu estou dizendo. Se vocês não amarem Jesus, eu vou te dizer, se vocês amarem Jesus, vocês obedecem. Se vocês não amarem Jesus, vocês nunca obedecem. Porque se nós amamos, nós vamos obedecer. Mas se nós não amamos Jesus, nós não vamos fazer. Eu descobri uma coisa quando Paul disse, eu não vou viver, mas Cristo vive em mim. Uma das coisas que eu descobri, quando Paul disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É a obediência. 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 Quem confia, obedece. Confia e obedece. Vocês vão ver os milagres de Deus. Vocês vão ver os milagres de Deus. Paul, ele escreveu cerca de 14 livros no Novo Testamento. 15 livros. Among the 27, incluindo a Hebra, ele escreveu 14. Seu doutrina é, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Jesus obedece a Deus todos os tempos. Jesus obedece a Deus. Ele obedece a Deus. Jesus fazia 100% o que o Pai lhe falava. Será que nós obedecemos aquilo que Ele pede de nós? Confia e obedece. Sabe porquê Deus abençoou Abraão? Ele é o Pai da fé. O Pai de todas as ações. Porquê Deus abençoou Abraão? Por causa da obediência. Deus disse a Abraão, pode-te trazer o seu filho, Isaac? E Deus disse a Abraão, será que tu podes trazer o teu filho, Isaac, como um sacrifício? Can you imagine? Quando ele era 100 anos old, ele tinha um filho, born, o nome é Isaac. Será que nós devemos imaginar, aos 100 anos, a sua esposa dá à luz Isaac? E ele amava aquele filho. Isaac era tudo chamado Abraão. Aquilo era tudo para ele. Mas a Bíblia diz em Génesis 22, versículo 1, diz que Deus testa a Abraão. E a Bíblia diz em Génesis 20, versículo 1, que Deus testou a Abraão. E às vezes Deus testa-nos a nós. Deus está à espera de saber se tu realmente o amas. E disse a Abraão, dê-me o teu filho. E sabem o que Abraão fez? Ele obteceu. Ele obteceu. Eu vou te dizer, porquê o mundo todo tem um problema neste mundo. Porque Adam e Eva terem desobtecido. Eles tinham uma ordem para não comer o fruto, o conhecimento do bem e do mal. Mas eles desobteceram. Imaginem quando Eva deu fruto a Adão. Adão teria que dizer não à sua esposa. Ele teria que dizer não. Deus disse-me para não comer. E ele tinha que mandar aquilo fora. Mas o que é que Adão fez? Ele disse, muito obrigado. E o pecado veio a este momento. E o Adão fez. Abraão fez um erro muito grande. Adão, por isso, desobteceu um bocado de verdade. E Abraão também fez um erro. E ele teria que esperar pela promessa. Mas ele não esperou. E a sua esposa Sara. Ela teve uma ideia esquisita. E Sara disse, olha, Abraão, meu marido, escuta. Eu encontrei ali uma miúda, uma serva chamada Agá. E eu acho que Deus nos vai dar um bebê através dela. Abraão, muito obrigado. Boa ideia. Abraão, boa ideia. E Abraão desobedeceu. E Agá teve um bebê. E o nome é Ismael. Já viram a desobediência dele. No início, esses problemas, agora, ainda temos um problema. E por causa dessa desobediência, ainda hoje temos problemas. Ainda há um chão. Grandes lutas. Mas Abraão arrependeu-se dos seus problemas. Quando Deus pergunta, será que me podes dar ao teu filho, Zé? Eu vejo ali em Génesis 22, de uma forma muito clara. Abraão, ele não fala à sua esposa deste sacrifício do seu filho. Se Abraão disser à sua esposa, Sara, só deixe-lhe saber que o nosso filho, Isaac, é um sacrifício. Eu vou te matar. Se ele tivesse dito a Sara, olha, vou oferecer ao nosso filho em sacrifício. E a Sara vai ficar mesmo doidinha. Mas Abraão, ele não se compartilhou. Ele não disse nada. Ele disse à sua esposa, eu vou te sacrificar na montanha e depois vou. Deus está à espera da obediência. O que é que está a acontecer? Em três dias, Abraão e Isaac estão trabalhando juntos. E Isaac perguntou ao seu pai, Fala, Abraão. Pai Abraão. Nós temos a lenha, nós temos a ferro, nós temos a ferro. Mas onde é que está a oferta? E Abraão disse ao seu filho, Deus provará. Deus provará. Isaac criou. E Abraão criou. Obediência. Sabe o que aconteceu com Abraão? Ele amabou o seu filho nas mãos e pés. E Abraão disse que tu és a oferta. Isaac ficou em silêncio. E a atitude de Isaac foi a mesma de Jesus Cristo. E a atitude de Abraão foi a mesma de Deus o Pai. Isaac criou naquilo que o Pai estava a dizer. E Deus viu Abraão e Isaac. E quando Abraão pôs a sua faca, estava prestes a matar o seu filho Isaac. E Deus interrompeu. Abraão, Abraão, vá, Abraão. Realmente eu vejo que tu tens a Deus. Eu preparei uma oferta, está ali. E Abraão, vá, abraão. Nós chamamos Jeová-Jará. E nós chamamos Jeová-Jará. Jeová-Jará. Deus é Jeová-Jará. Deus é o que provará. Deus provará. Amém. Amém. Quando nós obedecemos, a provisão virá. Quando nós obedecemos, a provisão virá. Quando nós obedecemos, Deus vai trazer os milagres. Quando nós obedecemos, os milagres virá. Infelizmente, as pessoas tentam entender primeiro. Eu entendo primeiro e depois vou obedecer. Primeiro quero compreender tudo e depois obedecer. Não é assim que vai funcionar. Muito tarde. Posso te encorajar? Obeia primeiro. Primeira obedece. E vais perceber depois. Exato, tudo ao teu lado. Primeiro obedece. Primeiro obedece depois. Primeiro obedece. Às vezes não entendemos, certo? Será que estamos dispostos a obedecer? Para depois entender? Acham que Abraão entendeu? Quando Deus lhe disse, terás-me o teu filho, Isaac. Não, ele não entendeu. Era impossível. Deus, tu me deste este filho quando eu conheci a Deus. E agora estás-me a pedir para matar o meu filho? Era impossível de entender. Há um pastor na Índia. Há um pastor na Índia. Ele é professor universitário. Ele não acredita que aquele Deus é o nosso Deus. Do you know? At that time, Génesis chapter 22, That is our God! Este Deus revelado em Génesis 21 é o nosso Deus. Deus está a testar Abraão. I said a final testemunha, I'm finished. E eu vou partilhar mais um testemunho. Quando tu não vives mais, mas Cristo vive em ti. Nós vamos obedecer a Deus. Tudo aquilo que Deus pediu para fazer, simplesmente faz. Confia e obedece. Eu já fui a 14 países, 40 países para ir ao Evangelho. I'm a missionary, I bring the team to go to any country to preach the gospel. E eu levo-me de equipas e vamos pelas noções de pregar o Evangelho. And then, around 10 days later, on the 18th of February, I bring the 34 people to go to Israel to preach the gospel. E então eu trouxe 14 pessoas para pregar o Evangelho em Israel. Em Israel. Todos os anos eu vou a Israel para pregar o Evangelho. I went there 18 times in Israel. Já fui lá. 18 times. 18? Yes, 18 times. Então, 8 vezes. Anybody want to go to Israel, please let me know. I bring the team every year. Amen. For 9 days to go to Israel. E eu levo aquela equipa para pregar as pessoas. E nós damos 10 mil folhetes. Nós pregamos as judeus. Nós pregamos as judeus. E árabes também. Nós amamos todos. How many love Israel? Nós amamos os judeus. Don't hate it, I love Israel. We pray for peace of Jerusalem. Nós oramos pela paz em Jerusalém. But one day I bring the team, 12 of them, to go to Africa. E uma vez levei 12 para irmos até a África. And then all of our team is sitting in the airplane and we waiting for departure from Italy airport. E a equipa estava à espera de descolar. But Captain announced it. Mas havia um anúncio. Unfortunately, we have the 40 minute delay because they checked some engine wherever. Então, nós anunciaram que havia um atraso de 14 minutos. Pronto. Temos de esperar. People, they close their eyes. People, they close their eyes. People, they close their eyes. And some people look at the newspaper. E alguns começaram a ler as notícias. And I close my eyes, I pray. E eu fechei os meus olhos e orei. E quando eu orei. Deus falou-me. Can you share the word of God in this airplane? Será que tu podes partilhar o Evangelho nesse campeão? Do you know what I say? Sabe o que é que eu disse? This is inside of airplane. I don't want. I was preaching in bus. I was preaching in tube and train. No metro, no control. I was preaching on the street. I preach everywhere. I preach everywhere. But Jesus asked me to preach inside of airplane. Mas Jesus estava a pedir para pregar dentro do avião. I don't want to. I don't want to. Jesus asked me a second time. Can you share the word of God? And Jesus perguntou-me a segunda vez. Será que tu podes partilhar a palavra? I say to Jesus. Don't you know that you are inside of airplane? People, they relax. No, Jesus. Não sabes quando as pessoas estão no avião. Eles estão relaxados. I don't want to make them all uncomfortable in this airplane. I don't want to make them all uncomfortable in this airplane. But no. Jesus asked me third time. And Jesus perguntou-me a terceira vez. Can you share the word of the Lord? Será que podes partilhar a palavra do Senhor? Suddenly, I went. E depois eu quebrei. I was a cry. Because I saw my disobedience. I am no longer living, but Christ lives in me. But I think on that day most difficult to obey. And I say to Jesus, okay, I will obey. But I say to Jesus, okay, I will obey. Do you think when God asks Abraham, bring your son Isaac and the born top for him? Vocês acham que quando Deus pede a Abraão, terás o teu filho Isaac em sacrifício? Do you think Abraham is so happy about that? Acham que Abraão ficou feliz? Abram, wonderful news. How will do it? Obrigado, meu Deus. No, I'm putting so hard. Foi muito difícil. We just obey. Mas ele obteceu apenas. For me, oh, so uncomfortable. Foi tão desconfortável. I understood Abraham's heart. I understood Abraham's heart. And then I say to Jesus, I just obey. I say to Jesus, pronto, eu vou obedecer-te. I don't want to, but because you say so, I just obey. Eu não quero, mas vou só obedecer. I asked all our 12 teams. 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 When I preach the gospel, please distribute the liplet. All the passengers inside the airplane. When I preach the gospel, please distribute the liplet. All the passengers inside the airplane. There's a Boeing 747 over 300 passengers. And we have plenty of liplet and they give all of them. All of the tennis in the airplane. And they are the filet of all the passengers. These are, like this, I was stood in front of the screen in the economic class. And I came in front of people and I said, excuse me, sir. Can you imagine, I'm the most uncomfortable man in the whole airplane. I was the first time in my life that my pants is wet in my back. And because Jesus spoke to me to do it, I just obeyed. And because Jesus spoke to me to do it, I just obeyed. I was preaching a lot of 5 minutes. And I was preaching a lot of 5 minutes. You know what I said? You know what I said? I stand in front of you guys. I stand in front of you guys. I just hear the good news of Lord Jesus Christ. I stand in front of you guys. Whatever you call upon the name of Lord Jesus, you shall be saved. Today is the day of celebration. Today is the day of grace of God. Can you come before Lord Jesus? Give your life to Jesus today. Let us repent of your sins. Receive Jesus as your Lord and your Savior. He will forgive all your sins by the blood of Lord Jesus. Because of the blood of Lord Jesus, He will forgive all your sins by the blood of Lord Jesus. I was preaching the gospel. How Jesus kept this word. How He died on the cross. How He lays from the dead. How He lays from the dead. How Jesus will come again. I was preaching. Because I shared a testimony. What God has stumbled upon my life. Within 5 minutes I was preaching powerfully. You know some people they relax, close their eyes. They open their eyes like this. They open their eyes like this. They open their eyes like this. Because somebody shouting. And some people read a bio, not read a newspaper. And they put the glasses like this. They look like this. So strange. Terrible atmosphere. When I finish the message, I come back to my seat, I sat on my chair. And I sat on my chair. And I sat on my chair. And I closed my eyes. Because I don't want to see anybody. Everybody angry with me. And I sat on my chair. Oh, I don't want to see anybody. And I came around again. I was uncomfortable. I closed my eyes. You see, I just obey what you said. I closed my eyes. I closed my eyes. Around 5 minutes later. 5 minutes later. Somebody touched my soul. Alguém tocou no meu ombro. I was uncomfortable. I opened my eyes. I opened my eyes. I looked. I saw the captain. Captain came to me. Excuse me sir. According to the Act 98. I made some language. You should not speak. You should not distribute the leaflet. E pela lei, no ombro tal, 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 você não devia ter falado nem entregar esses folhetos. Because I speak, please, the gospel in there. Porque eu preguei o evangelho. All our team gave the leaflet. Everybody had the leaflet. E a equipa distribuiu os folhetes. Against the law. É contra a lei. E eu não sabia. E eu não sabia. I almost said to him, I didn't want to do it. But he... The captain kept me so angry with me. If I say to him, my Lord Jesus asked me to do it. He thought that I'm a great man. I said, no, I'm so sorry. I'm so sorry, I'm so sorry. I didn't know that. He said to him, never do it anymore. Yes. Sim, eu nunca fazia nada. Eu era o homem mais desconfortável ao todo o avião. E depois o capitão me pediu desculpa. Ele foi embora. Eu fechei os meus olhos. Eu não queria ver ninguém. Eu fechei os meus olhos, estava orando. Dois ou três minutos depois, alguém me tocou de novo. De novo. De novo. De novo. Eu vi os seus olhos. Seu olho está quente. Ele já estava a chorar. Você sabe o que ele me disse? Eu acreditava em Jesus. Eu sou como uma ovelha perdida. Eu acreditava em Jesus. Mas eu perdi a minha fé. Mas quando tu me pregaste, o meu coração voltou a ficar em fogo. Ele arrependi-me dos meus pecados. Será que podes orar primeiro? 10 anos atrás. Ele estava a chorar. Ele estava a chorar. E nós estávamos a chorar juntos. E eu entendi naquele dia. Por que Jesus me pediu para pregar? Porquê é 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 que Jesus me pediu para pregar? E ele deu a voltar. Ele começou a mandar uma batalha. Aleluia. Sabe que eu posso encorajar-vos quando Deus te pede para fazer algo. Quantas vezes não vais entender. Mas será que podes confiar em um preço e virás os milagres a acontecer. Se nós não vivemos em ti, mas Cristo vive em nós, vais obedecer. Estás prontos a pagar o preço. Nós podemos dizer, Deus me oposar com Paulo, com Pedro. E Deus te pergunta, Estás pronto a pagar o preço? Como Paulo e Pedro. Eles obedeceram. Eles pagaram o preço. Eles morreram por mim. Eu sou com alguém. Que tu estares a dizer sim. Eu estou pronto a pagar o preço. Eu estou pronto a obedecer. Pronto a obedecer. Eu vi muitos, muitos cristãos. Eu vi muitos cristãos. Eu disse, Oh, como nomes. Os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, que não estão a obedecer. Eles não renderam a vida totalmente a Jesus. E o apóstolo Paulo disse, Eu morro de nós. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quantos de nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós? Sabe, de mexer com Deus? Se tu não queres viver mais, se tu queres render-te totalmente a Ele, Será que podes levantar os teus braços? Amém. Eu vou orar por vocês e se vocês quiserem vir à frente, e Deus vos vai dar um som. que vocês não possam viver mais, mas que Cristo vive em ti. Quando Cristo vive em ti, tudo vira, muda. Deus está no controle da tua vida. Jesus toma conta da tua vida. Ele toma o controle da tua vida. Muitos dizem, Eu sou cristão. Mas eles são os senhores das suas próprias vidas. Não Jesus. Eu quero ser o teu mestre, o teu Senhor. Jesus te diz hoje o que é ser o Senhor e o Mestre da tua vida. Será que alguém quer render a vida totalmente? E obedecer a Jesus todos os dias da tua vida. Se tu pudes vir à frente, Ele está a adorar por ti. Eu will...